Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal, galera, e hoje trazendo pra vocês mais um mod aqui, mano, sensacional no Neurotruck Simulator 2, mas antes de iniciar o vídeo, peço pra vocês que deixem o like, se inscrevam aqui no canal caso você não é inscrito, pra você que já é inscrito, galera, forte abraço pra todos vocês, lembrando que se você quiser comprar aí, mano, o mapa Minas Gerais, todos os links estão na descrição do vídeo, tá? Temos também o nosso grupo do Discord, onde você pode entrar, tirar todas as suas dúvidas aí, tanto do Neurotruck quanto do mapa, beleza galera? Muita gente fica me perguntando, mano, qual mapa que eu tô jogando, quanto que é o mapa, se o mapa é grátis, então tem todas as informações nas descrições dos vídeos, tá? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês um pack, mano, de Rodoar, tá? Para todos os caminhões do jogo e também para os Rebocs, beleza? Tanto Reboc mod quanto Reboc original, funciona em qualquer mod, galera, packzão top eu já trouxe aqui pra vocês, né, no .38, porém eu testei ele aqui ontem, tá funcionando perfeitamente no .41, então eu resolvi trazer, né, porque às vezes muita gente esquece do mod, às vezes quer usar e fica com medo de colocar aí no jogo, então eu testei aqui, tá funcionando tranquilo, eu tô com o DAF aqui, ó, nós vamos aqui no concessionário, mano, vamos pegar aqui, por exemplo, é... esse DAF aqui, ó, vamos configurar um novo DAF, né, pra gente tá mostrando aqui pra vocês esse packzão, esse DAF aqui, por exemplo, ó, vamos pegar aqui o... esse DAF mais novo ali não funciona, tá galera? Só lembrando pra vocês, vamos pegar esse aqui, ó, o Super Space, vamos aqui em personalizar, vocês tão vendo aqui, eu tô usando um pack de rodas, tá? Esse pack de rodas é do Fernando Gamer, eu já trouxe vídeo dele aqui no canal, se caso você quiser fazer o download, é só ir lá no canal dele, tá galera? Fazer o download desse packzão top aqui, ó, e aqui, mano, eu não vou mexer em nada ali nas configurações desse caminhão, só vou aumentar esse chassi aqui, ó, deixar ele com 6x4, né, mano, o caminhãozão fica mais forte, aqui na parte de motor eu vou deixar assim, e tal, e aqui nas opções de roda, aqui, ó, quando você vier configurar as rodas, vocês vão clicar aqui, ó, na parte, aqui na parte, da de trás, né, galera, na frente, não vai ter jeito de a gente colocar, aqui na parte do cubo, ó, vocês vão ver aqui, ó, cubo rodoar, tá vendo, ó, nós vamos adicionar aqui, ó, o cubo no nosso DAF, beleza? Isso funciona, galera, pra todos os caminhões do jogo, beleza? Vamos sair aqui, comprar esse DAF, tá, nós vamos, vou mostrar aí pra vocês, tá no jogo, deixa eu só ver aqui, galera, se dá pra personalizar essa parte aqui de cima do para-choque, infelizmente esse caminhão aqui não dá, mano, ele só fica preto, mas não tem problema, vamos clicar aqui em comprar esse DAFzão, tô no mapa Minas Gerais, tá, como eu falei pra vocês, quer comprar o mapa? Link tá na descrição do vídeo aí, com todas as informações que você tá fazendo a compra, tá certo? E depois que você fizer a compra, galera, você pode, mano, entrar lá no grupo do Discord e me passar, galera, o comprovante, tá? Eu não sei, galera, meu Eurotrack esses dias tá demorando pra carregar todos os mapas, não sei o que tá acontecendo, hein, formatei esse computador e tá meio estranho, não tô gostando nada disso, mas tamo aqui, ó, mapa Minas Gerais, deixa eu tirar o DAF daqui, vou levar ele aqui pra um posto aqui na frente, Vou levar ele aqui pra um posto aqui, galera, ó, toda a cidade aqui de Bambuí, tá? É uma das cidades que saiu na última atualização Vou levar ele aqui no posto que eu vou mostrar pra vocês, olha aí que bacana que ficou essas rodas aqui, esse rodoar, mano, sensacional, hein? Mods on top e leve, tá, galera? Além de funcionar nos caminhões, eu vou mostrar pra vocês que funciona também nos reboques, tá? Todos os reboques, tanto os reboques originais quanto os reboques de mod, então você pode colocar na sua graneleira, nos seus bitrens aí, né, nos seus baús, vai funcionar perfeitamente Eu vou me entrar nesse posto aqui, ó, e depois eu tenho até que olhar esse negócio aí, mano, desse carregamento do jogo, hein, tá demorando muito, hein? Deixa eu puxar o freio de mão aqui, eu vou colocar na câmera certo, mostrar aqui pra vocês com mais clareza, olha aí, galera, você tá doido, hein? Sensacional, como eu falei pra vocês ali, tá conectado aqui no biquinho, ó, você tá doido, hein? Que modzão bacana, hein, galera? Como eu falei pra vocês, logicamente, né, mano, na roda da frente não dá pra colocar esse aqui Esse é um tipo de rodoar, ó, é diferenciado, ele fica por dentro da roda, né, não é aquilo que tem o arco ali, ó Deixa eu até tirar o arco aqui, mano, tá sensacional isso aqui, você tá doido, hein? Olha isso, top demais, mano Esse pack de rodas do Fernando aqui é show, hein? O pessoal tá parado aqui, ó Eita, mano, tá acontecendo alguma coisa ali Mas, olha aí, galera, ó, tô aqui com esse DAF, né? Vocês viram, pode usar na Scania, no Volvo Nesse perfil aqui, mano, eu tô sem as outras concessionárias, ó Mas se você vir aqui em Scania, por exemplo Você vai ter a mesma opção que você teve ali do DAF Aí eu vou mostrar aqui pra vocês no Reboco Vamos pegar esse aqui, ó, esse Scania Streamline Vamos aqui em Personalizar Vou aqui em Configuração, ó E aqui na parte de Cubo Vocês vão ver que já vai estar o Cubo ali, tá vendo? Então funciona em qualquer caminhão, galera Vocês viram aí que, mano, o mod é bem leve, hein? Fica muito mais bacana a sua roda Ainda mais se você estiver usando o pack de rodas, né? Vamos aqui agora, ó, no pack de Rebox Né, nos Rebox originais do jogo Comprar um Rebox Vamos pegar aqui, por exemplo, esse Rebox aqui mesmo Personalizar aqui Vocês estão vendo aí, mano? O packzão de rodas do Fernando já tá aqui também, ó Funcionando perfeitamente Vocês vão vir aqui Aqui na parte dos Cubo, ó Tá vendo, ó? Olha aí Certo? E vai configurar aí, mano, ó Do jeito que você quiser o seu Rebox, beleza? Como eu falei pra vocês O Rebox, galera, original Em alguns casos ele não vai funcionar Porque tá dando incompatibilidade Mas você pode usar aí, por exemplo, Nas granelas dos Rebox originais, ó Aqui eu estou usando o pack de rodas do Fernando Tá? Você pode colocar aí, ó Pra ficar show de mola Ó Tá vendo aqui? Ele já tem o original aqui Pra você estar utilizando, ó Certo? Se você pegar um granel, um Rebox Pack T-B3 do AM29 Qualquer outro granel aí Ou qualquer outro Rebox, galera Você vai estar testando aí Vai estar funcionando perfeitamente Esse packzão aqui, beleza? Esse foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like Se inscreve aqui no canal Caso você não seja inscrito Pra você que já é inscrito Um ótimo abraço pra todos vocês Vou ficando por aqui E eu fui! E eu fui!